Mequê, Mequê, família, daqui fala o Predador de Notícias. Atenção, é o Predador de Notícias. Ministro Liberdade engoliu mais de 2 milhões de dólares e deixou as crianças do Alto Zambesi sem escola. Empresa de juíza em negócio com a CNE. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MS TV. A TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. E aí, família, como eu disse no início do vídeo, vocês já devem ter visto, vamos ter que ver e ouvir de novo. É isto mesmo. Ministro Liberdade engoliu mais de 2 milhões de dólares e deixou as crianças do Alto Zambesi sem escola. Mas antes de entrarmos na matéria, eu quero sugerir aqui um livro do autor Paulo Biala, da Biala Internacional, que está disponível em forma física e digital. Em forma física está no valor de 4 mil kwanza, e digital no valor de 3 mil kwanza, ok? E os contatos para você adquirir esse livro com o título A Sabedoria do Homem Vencedor estão na descrição dos nossos vídeos, que seja WhatsApp, Instagram, Facebook e e-mail. Adquira que é muito importante, é de extrema importância, o ano começou agora e você precisa vencer na vida, você precisa sair de onde você está, começar do zero e para o topo, então adquira, super recomendo esse livro, que é muito importante, ok? Então, sem mais blá blá blá, sem mais dilonga, vamos aqui para a notícia. Ok, família, como eu disse no início do vídeo, você já deve ter visto, não vou ter que ver, eu vou ver de novo. Segundo escreve aqui o site do livro Pasta News, Ministro Liberdade engoliu mais de 2 milhões de dólares e deixou crianças do alto zambeses sem escola. Tá a entender? Tá a entender, família? Segundo escreve aqui o site do livro Pasta News, quando se fala de corrupção em Angola, muitos pensam apenas na riqueza ilícita arrecadada pelos titulares de cargos públicos e seus cúmplices. Poucos são os que aprofundam as análises sobre as consequências de muitos desses atos ilícitos na vida do cidadão comum. João Ernesto dos Santos, Liberdade, atual ministro dos Antigos Combatentes, detém o recorde nacional de governação de uma província. 26 anos. Não, ou melhor, nos anos loucos da corrupção institucionalizada, o então governador era dono do senhor da província, onde ele mesmo nasceu. Era proprietário cerca de 10 empresas que serviam contratos públicos e os cofres do Estado na província e que serviam, sobretudo, para o seu enraguecimento pessoal. Segundo noticiou o site Macangola, a liberdade adjudicou-se a si próprio à construção de uma escola em casambo a casambo, na comuna sede do município, por 277 milhões de quânsula, o equivalente a 2 milhões de dólares ao câmbio do então. A empresa do ministro fez o caboclo, ergueu algumas fiadas de tijolo e abandonou a obra. Desde julho de 2013, o então governador Liberdade celebrou o contrato com a empresa Ebomex, respeitante à construção de uma escola de 10 salas de aula na vila de Cazombo, município de Altos Américos. Atrava-se do contrato da empreitada número 50 barra 13. Dez anos antes, desde fevereiro de 2013, João Ernesto dos Santos Liberdade construiu a província de Mochico, a empresa Ebomex Limitada, na qual passou a deter 70% do capital. O seu cunhado, Paulo Gutila, subscreveu a cota restante e assumiu a gerência da sociedade. O contrato é claro quando o seu incumprimento reiterado ao definitivo. De acordo com o número 4 do mesmo, o incumpridor tem a obrigação de ressarcir a outra parte. Fonte do Rio Pasta News, da administração, disseram que esta seria também uma escola de formação profissional no município. Só temos a 9ª classe. Com o seu funcionamento, teríamos jovens inseridos com profissões para ganhar a vida. E essa escola permitiria a integração de jovens na sociedade e refere a autoridades local que preferem manter anonimato. Já Lucas Mbambuta, o coordenador do bairro, nota que a empresa Ebomex tem de reconhecer os seus erros e acabar com a construção da escola para os nossos filhos estudarem. E a família, epa, sinceramente, mano, e vocês sabiam também que a empresa de juízo de nego... Segundo escreveu o site de Limpostadinhos, clube capa, empresa de juízo em negócio com a CNE. Vocês sabem as motivações que levam a vice-presidente Guilhermina Contreras da Costa Prata a mover influência pela permanência de Manuel Pereira da Silva Manico da CNE são associadas a negócios entre uma das suas empresas e esta instituição que organiza as eleições em Angola. A juíza Guilhermina Contreras da Costa Prata é a dona da Merap Consulting, empresa que fez os cartões eleitorais em Angola, fonte clube capa. Para além de Guilhermina Prata, são ainda sócios da Merap Consulting, o antigo presidente do Tribunal Supremo, Rui Ferreira, e Raul Carlos Vazquez, Araújo, o jurista que inicialmente estava a ser projetado para ficar na frente da CNE. À face da sua desistência, os mentores do concurso estiveram em Manuel Pereira da Silva Manico, o diretor-geral do MENEP, Eliseu Bomba, antigo funcionário do Ministério da Justiça, ao tempo em que Guilhermina Prata fora-ministra. Há receio que, com o Manuel Pereira da Silva Manico, fora da CNE, um outro presidente desta instituição anule o contrato ou contrate outra empresa e a Merap Consulting de Guilhermina Prata entra em prejuízo. A Guilhermina Prata, antiga deputada do MPLA, mobilizou um grupo de cinco juízes do Tribunal Constitucional com raízes ao partido no poder para votarem pela permanência de Manico da Silva. Na CNE, fazem parte desta corrente os juízes conselheiros Carlos Alberto Buriti da Silva, Maria de Fátima de Lima de Oliveira da Silva, esposa de Manico, Vitória Manuel da Silva, exata, ex-deputada do MPLA, Júlia de Fátima Leite Pereira, ex-funcionária e base financeira do MPLA, Carlos Magalhães, ex-deputada do MPLA e Simão de Souza Vitor, amigo pessoal de Manico. É isso. Está a entender? É isso. Olha aqui, afinal, quem trata dos processos da série? Meu Deus. A Unida tem que impressionar essa merda, meu. Sinceramente, senão nós vamos morrer a vida inteira nisso. Vamos ver a vida inteira nisso. Eu não quero que o meu filho viva nisso, meu. É para a família, sinceramente, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram e sabem o que fazer, se inscrevam no canal. Ative as notificações, partilhe o vídeo e comenta por aqui se não é a minha notícia. Você não sabia ter sabido a partir de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família distante para aprender a família net, para aprender a família de dialog, para aprender a família de estimar irmãos todos, continua. Os nossos contatos para a parceria divulgação e de nossas salas, que são nossos vídeos, que eu sou a contínua que é muito importante. Até um bom dia, até o próximo vídeo da minha TV, até ver que chega de você, até ver que não baixou a vossa semana, miga.